A equipe na verdade começou comigo e com o Eduardo Costa Pires, a gente é amigo há uns 10 anos, desde o tempo de escola. E aí houve um trabalho que a professora pediu que fosse feito um trabalho com um vídeo, alguma coisa assim. E a gente elaborou o primeiro vídeo e deu uma repercussão bem grande na escola. Então isso nos motivou a começar a produzir histórias para fazer os curta-metragens. A primeira produção, chamada Fortuna, destinada para o Festival de Cinema aqui de Santo Ângelo, a gente recebeu um prêmio com o prêmio de revelação. Mas na época era bem difícil porque a gente não tinha apoio de ninguém, não tinha nenhum tipo de equipamento sofisticado ou coisa assim. E isso trouxe dificuldade. Então a gente elaborou uma história, um roteiro e trabalhamos do jeito que dava. Sempre tentando melhorar mais, era precária. A questão era precária porque é pouca qualidade, pouco conhecimento na área. Agora a gente tem um cinegrafista, um sonoplasta, um editor, um que cuida do roteiro, um que é diretor. Então montamos uma equipe para o Festival de 2015. Olha, já faz uns quatro meses que a gente está trabalhando para ficar bacana, para o filme ter uma reprodução boa. Então todo o pessoal trabalha, todo mundo tem horário comercial e só tem disponível fim de semana, domingo, pela manhã. A gente tem que acordar cedo, é a solução que a gente encontrou. Domingo pela manhã, às sete horas, acordar cedo e ir lá conversar sobre o projeto, discutir o roteiro, bolar uma história e aí filmar. Sair para a rua, procurar o cenário. Sempre quando o negócio é novo, a gente tem pouca credibilidade para você chegar e falar Poxa, eu estou fazendo um filme, eu estou fazendo um curta-metragem e a gente quer usar o teu espaço, por exemplo. Mas a gente teve a surpresa de receber o apoio de pessoas aqui de Santo Ângelo. A gente precisou de uma relogiaria, a gente precisou de uma empresa, de uma fábrica e a gente foi bem recebido. Em relação ao festival do ano passado, a gente crie que esse festival vai ser bem maior, vai ter uma amplitude maior, as pessoas vão conhecer melhor. Então a gente fez esse projeto colocando um super-herói nas ruas de Santo Ângelo e a gente espera que isso vai fazer com que as pessoas gostem, porque é uma coisa nova. Agora Santo Ângelo vai ter o seu super-herói e a gente espera que as pessoas gostem e interajam com esse super-herói. A câmera é ok. A câmera é ok. A câmera é ok.